Aí galerinha, boa noite, já são 18 horas e 5 minutos, hoje dia 11 de maio de 2015 Tamo aqui na BR-050, que vem de Brasília né, acabei de passar Catalão, agora tamo quase chegando aqui em Araguari Acho que eu chegar mais ou menos ali em Araguari, achar um lugarzinho ali e dar um pernoite ali viu Já tá bom, tranquilo, vou contar uma piadinha pra vocês, posso? Ninguém ri da minha piada, piada não tem graça Já tava vendo negócio ali de, das matérias, negócio do marido da penha, essas coisas ali né Aí teve um congresso, foi feito um congresso lá nos Estados Unidos e tal Pra expor né, toda essa situação da violência doméstica, da exploração da mulher no trabalho doméstico E a discriminação em si, tudo isso né, foi abordado naquela convenção E evidentemente que foram convocados diversas mulheres de vários países Pra representar a classe da mulher internacional, da mulher de seus países né E estando lá foram aplicadas as normas, como que a mulher tinha que se impor em casa Nos sujeitar às ordens do marido, aquela exploração dentro de casa Ser independente, ter autoridade dentro de casa né E lá tava a representante de todos os países, mas vamos por só dois três Tava lá a representante da França, da Itália, dos Estados Unidos E tava lá a dona Zéfinha do Brasil também né, nessa convenção né Que o Brasil é um país muito violento contra as mulheres Tava lá a dona Zéfinha já representando a classe das mulheres brasileiras Aí tá, foram parar a sua casa e seria marcada uma nova convenção daqui a um ano né Pra que as pessoas passassem ali sobre a experiência aplicada nessa convenção Passassem de volta lá pra os maridos lá E passassem a experiência que puseram em prática Tá, passou-se um ano e tal, todo mundo foi pro seu país No outro ano, quando teve essa nova reunião O pessoal se reuniu todos lá Aí a interlocutora da palestra começou a interrogar Fazer perguntas e chamar as pessoas pra que colocassem Expusesse lá né, perante a todos As suas experiências que foram passadas após a palestra do ano anterior né Aí em primeiro lugar Chegou a... A Italiana lá né A senhora dona Italiana, como foi a experiência Passou lá na... Pra sua família, pra sua casa, pro seu marido Falei, olha doutora Aí eu... Cheguei em casa e falei pro meu marido Ó, a partir de hoje eu não cozinho mais Cansei de ser escrava e quem quiser comer que se vira Por que que eu tenho que cozinhar pro mundo? Aí e tal, o primeiro dia eu não vi nada No segundo dia eu não vi nada No terceiro dia ele já fez um miojo Foi fritando um ovo Colocou umas folhinhas de hortelã por cima e tal Hoje é dono de uma das melhores redes de restaurantes de massas da Itália Olha que maravilha, tudo bateu o pau Muito bom, muito bom Viu como surtiu o efeito né Aí chegou lá pra Americana E a senhora dona Americana, o que que... Aplicou e tal Teve... Olha, primeiro... Cheguei em casa Primeira coisa fui olhar Rapaz, aquele cesto de roupa suja Pra tudo que é canto e toalha E meia Cheguei pro meu marido e falou ó Ele vai partir de hoje Não lavo mais uma meia sua Não passa mais nada Tá lá a máquina Que quiser pegue e arrume E vá lá e lave você Por que que eu tenho que lavar a sua roupa? Por que que você não pode lavar a minha? Muito bem O que que você... Olha, primeiro dia eu não vi nada O terceiro dia eu não vi nada Quando foi o quarto dia eu lavo uma meia Eu fui juntando as roupas que estavam pelo chão E os resultados que hoje nós somos Donos das maiores lavanderias Que tem aqui nos Estados Unidos Ó, muito bom Seu tio é feito Ah, que maravilha E assim por diante foram contando Quando chegou lá vem da dona Zéfinha Brasileiro Dona Zéfinha, por favor Você já vem aqui Conta como é que foi lá Pois é, dona Americana Eu cheguei lá Pra Tonhão Tonhão chegou meio Bem mamado pro teco Que aquilo bebe mais que um gambá E eu cheguei pra Tonhão Falei Tonhão Venha cá Seu cabo safado Eu a partir de hoje Não passo uma passora no chão Não lavo uma meia Não cozinho mais E não faço uma porra nenhuma Nessa casa Quer fazer, faça A mulher lá dos Estados Unidos Aparece Que falou que foi Que que vocês têm que se virar Nós estamos Estamos sendo independente Muito bom Na Zéfinha Muito bom O que aconteceu Depois de eu Como foi Surtiu efeito Tá Ai Primeiro dia Assim Eu não vi nada Aí o segundo dia Também não vi nada Aí o terceiro dia Assim começou a desinchar Um pouquinho O sonho Eu comecei a enxergar Pela frestinha Assim Um pouquinho Um pouquinho Das corra Levou o meu cambado E pau No torrinho É o que né Não vai cozinhar Tome ele Tome ele Tome ele Pau Deu muito certo Não viu Ah meu pai do céu Não vai cozinhar Não vai cozinhar